Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer a parte 3, 4, 5, 6, nem sei quantos vídeos eu já fiz assim, mas hoje eu vou abrir todas as caixas do CSGO, porque lançou recentemente a caixa da nova operação, recentemente não né, já faz alguns meses, só que eu ainda não gravei esse vídeo. Então hoje eu vou fazer o vídeo abrindo todas as caixas da história do CSGO, tanto dentro do CSGO, quanto lá no csgo.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aí um comentário falando pra mim como é que tá sendo a sua quarentena, que eu quero saber. Aqui no meu apartamento, que mora eu e o meu amigo Ian, nós não estamos saindo de casa, 100% do tempo dentro de casa, 100% é exagero né, mas a gente sai só pra ir tipo em supermercado e farmácia de vez em quando, porque a gente já fez uma comprona muito grande. Conta aí pra mim, deixa aí nos comentários o que você faz o dia inteiro durante a quarentena, tenho certeza que muitos de vocês ficam jogando CSGO. 35 novos itens no inventário e são as caixas, são todas as caixas da história do CSGO, inclusive tem caixa aqui de mais de 100 reais, sim, essa caixa aqui ó, que pode vir a Fire Serpent, ela custa mais de 100 reais apenas a caixa. E eu também comprei aqui caixa de grafite, até porque é uma caixa, então tem grafite, tem tudo, só não tem as caixas de adesivo, porque a caixa de adesivo não se chama caixa, se chama cápsula. Mas Saulão, você falou que vai abrir tanto na Valve quanto no CSGO.net? Sim, eu tô aqui com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net e aqui tem as caixas da Valve no site também, olha só que interessante, tem todas as caixas, menos uma, na verdade tem todas as caixas, só que uma não tá disponível pra ser aberta, que é essa CSGO Weapon Case. E uma coisa interessante é que aquela caixa que custa mais de 100 reais apenas a caixa na Valve, ela tem aqui no site também por 4 dólares, então tipo, acaba saindo bem mais em conta abrir aqui do que lá na Valve. Ah, e se você quiser depositar pra abrir algumas caixas aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra vocês, 25% de bônus no seu depósito. Como que faz pra conseguir esses 25% de bônus no depósito? Você entra no CSGO.net, é só você digitar CSGO.net, aí você faz o seu login, tudo certinho, clica nesse botãozinho verde. Aqui vai tá pedindo o código promocional, você coloca o cupom SAULO72, ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 de graça. E assim, proporcionalmente, dependendo do valor que você depositar. Aí clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você deseje depositar por boleto bancário ou banco online, você clica aqui em envia de 2 a pay, seleciona o método que você quer, e você coloca aqui o cupom SAULO72 da mesma maneira pra ganhar os 25% de bônus. E aqui embaixo você coloca o valor que você quer depositar e adiciona fundos à conta. Você usando os meus cupons no CSGO.net participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é de simplesmente uma carambite autotrônica no valor de 2.800 reais. Pra participar, basta você utilizar o cupom do SAULON aqui no CSGO.net e mandar a print de confirmação aí no formulário que tá na descrição. Quanto mais cupons do SAULON você usar, maior é sua chance de ganhar o sorteio. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Então vamos lá, não vou me enrolar muito não. Vamos abrir aqui primeiro as caixas no CSGO.net. Na verdade vamos abrir aqui, tipo, um pouco aqui, depois a gente vai pro CSGO normal. Primeiramente a Shadow Rabbit. Eu acho que é assim que fala, Shadow Rabbit. Vou abrir 10 dela aqui porque a gente tá com bastante saldo, né? Até pra abrir... opa... É, veio uma skin vermelha. 10 caixas de uma skin vermelha. Tá ok até. 18 dólares e a gente gastou 22. Infelizmente perdemos um pouquinho. Mas vamos abrir mais 10 dela. Eu gosto dessa caixa. Hã? Ó, veio a skin vermelha de novo e veio várias... Veio duas a casa. Uma skin... Veio uma skin rosa também. Eu acho que agora deu bom. 35 dólares. Profitamos até que legal. Vamos lá então. CS 20. Taca-lhe pau. Essa caixa que pode vir é a Wildfire. E tem algumas facas aqui também. A Classic Knife. Que eu acho muito interessante a Classic Knife. Veio Hydra e veio a P90. Veio duas P90 e uma Hydra. 14 dólares. A gente gastou 21. Vamos abrir mais 10 no modo rápido agora. 20. A gente gastou 21. Não foi muito boa não. Agora a Prisma Case. Que na minha opinião é a melhor caixa do CSGO. Deixa aí nos comentários qual caixa você acha que é a mais da hora do CSGO. Eu gosto muito da Prisma. O meu que ela vai... Nossa, só porque eu elogiei a Prisma, ela deu pra gente de bom. Menos só uma Desertido. Danger Zone agora. 10 no modo rápido da Danger Zone. 19. A gente gastou 22. Não deu muito bom não. Agora deu bom. 24. A gente gastou 22. Opa! Mano, a gente abriu a Horizon e veio duas AK Neon Rider. Caramba! Uma de 20 dólares e outra de 26 dólares. Eu vou pegar uma Neon Rider dessa pra sortear pra vocês, rapaziada. Pra participar do sorteio dessa AK-47 Neon Rider. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK47 e mandar print disso tudo lá no meu Instagram. Pra quem não sabe, meu Instagram é arroba canal do Saulo. O link vai estar aí no comentário fixado. Vamos lá, a última que a gente abriu foi essa do Horizonte. 2 dólares e 73. Vamos para a Clutch Case. 10 caixinhas Clutch. Embora. Ah, veio a Alp Mortis. Ok, não foi... Nossa, top demais, mas foi bom. 8... É, foi ruim, na verdade. Opa! Duas... Aí sim, pra ser 32 dólares, a gente gastou 21. Lucramos. Vocês devem não estar entendendo nada. Saulão, você tá com 1.000 dólares e você tava com 700 antes. Que bruxaria você fez aí? Não, é que tinha uma skin lá no meu inventário e eu acabei vendendo ela. Agora a caixa Spectrum 2. Vamos 10 caixas Spectrum 2 também. Ela pode vir a K47 Imperatriz, que eu gosto demais. Vamos lá. Tomara que ele é bom. Para! Nossa, eu jurei que ia vir a faca, mano. 10 dólares, a gente gastou 20. Agora a caixa Hydra, que pode vir a WP Onitaid. Pode vir também a Hellfire, Hyper Beast. Uma caixa interessante. Não tem faca, mas ok. Nossa. Deu muito ruim. 15. Vamos ver se já chegou a K47 de vocês? Sim, uma nova notificação de troca. Ela veio veterana de guerra e vale 125 reais. Vamos ver como é que ela tá aqui dentro do jogo? É bonita essa K, mano. Mesmo veterana de guerra, eu usaria fácil. Próxima caixa, Spectrum. Ela pode vir a Bloodspot, pode vir a Neonor também. Vamos 10 caixas. Vamos que vamos. Lembrando que todas essas caixas que eu tô abrindo aqui, eu vou abrir lá na Valve daqui a pouco. Pra cima. Nossa, deu bom demais. Veio duas Fever Dream que eu achei que não ia valer tanto. Agora a Glove Case, que pode vir a Emerald Web, Foundation, Arid. Pô, essa caixa pode dar bom demais. Vou abrir 10 vezes ela aqui, sem medo de ser feliz. Será que vai dar bom, mano? É, veio 3 skins rosas. 24, a gente gastou 21, deu bom. Agora a Shadow Case, que pode vir a Adagas Sombrias, inclusive a Adagas Sombrias Fade, que eu acho uma das facas mais lindas do jogo. E essa caixa custa apenas 1 dólar e 20 centavos. Baratinha. Vamos ver se veio uma Adagas pra nós. Não, mas veio uma Big Iron. Uma Big Iron é bonita essa SSG. 13 dólares. Lucramos. Vamos abrir mais 10. Ah, veio a P250, 12 dólares, você é louco. Revolver Case, pode vir M9, Crimson Web, Karambit Slaughter. Opa, essa caixa é da hora. Vamos lá. 10 vezes ela no modo rápido mesmo. 21, a gente gastou 21. Agora a Operation Wildfire, que muita gente considera uma das melhores caixas do jogo. E ela pode vir a Bowie Knife. Vamos lá. 10 vezes a Operation Wildfire. Pode vir a K47 Fuel Injector. É bonita essa caixa. Veio a Brasília. Deu bom, mano. Deu muito bom. 30 dólares a Alpe. Agora a Gama Case, que pode vir Mac Industries, Westland Rebel, é uma caixa interessante. E lá dentro da Valve, ela é mais interessante ainda, porque ela pode vir facas Gama Doppler Emerald. Nossa. Imagina eu ganhar uma Gama Doppler Emerald. Você ia dar maluco. E veio a Alpe Desolate. E veio M4x4 Desolate Space pra nós, hein. É, perdemos um pouquinho. Winter Offensive Weapon Case. Chroma Case. Chroma 2 Case. Chroma 3 Case. Operation Breakout. Esports 2013 Winter Case. Esports 2014 Summer Case. E por último, mas longe de ser a menos importante, Operation Bravo Case, que pode vir a Fire Serpent, mano. O que a gente ganhou que deu 90 dólares? Caramba, a gente ganhou o Emerald Dragon e eu nem vi. Você tá maluco? Antes da gente ir lá pro CS, vamos abrir algumas caixas aqui que a gente tá com muita grana. É, eu vou abrir aqui, primeiramente, 5 caixetas do Fallen com os bônus points. A gente abre 2 com os bônus points do Fallen também. Vamos que vamos. Carambit Lore. Uhul! Boa demais, moleque. Carambitore. Nice. Música Então tá bom, eu vou deixar guardadinha Essas skins aqui no csgo.net 1782 dólares Deixa guardadinha aí Que ou eu pego pra mim Ou eu vendo e faço loucura Ou eu tento fazer um contrato em live Porque eu tô fazendo live lá na Twitch Twitch.tv.br Se você não me segue Eu abro caixas, eu jogo cs, jogo warzone Eu sempre jogo e interajo bastante com vocês lá E agora vamos pro que interessa Lembrando, tá rolando sorteio da AK-47 Piloto Neon Vamos que vamos Vamos começar abrindo essas daqui Primeiramente Caramba, a chave aumentou de preço Foi pra R$12,89 Ela custava R$10 Aumentou tipo R$2,50 em cada chave Primeiro a caixinha já deu ruim Eu abri a Spectral 2 Agora a caixa do revólver Nossa, nossa meta é conseguir uma faquinha Né, mano? É conseguir uma faquinha Quer a faquinha? A faquinha? Nossa Vamos lá, agora a Chroma 2 Pode vir a Hyper Beast Ah, deixa um comentário aí Com o seu trade link Tipo, faz um comentário Ei, saulão Seu vídeo tá muito legal E coloca o seu trade link do lado Que eu vou distribuir essas skins Que eu não vou ficar pra mim, tá? Tipo, essa daqui Eu não vou ficar pra mim Então eu vou dar pros outros aí Uh, veio a Hydra Legal, legal Eu gosto dessa MP9 Vamos lá Agora a Operação Fênix Tomara que venha a WP Asimov Mas é óbvio que não vai vir a WP Asimov Porque a gente tem azar Vai vir uma 12 Não, veio a 1 Que pior é isso, né? Meu Deus do céu Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tô triste porque a gente tá perdendo dinheiro. Temos três caixas pra abrir aqui. Vamos abrir agora a caixa de armas da ofensiva de fim de ano. Pode vir M4x4 Asimov. E eu gosto da M4x4 Asimov, hein? Tomara que dê bom. Ah, mano, veio uma... Poxa. É horrível. Agora, caixa de armas do CSGO. Mano, essa caixa pode vir a AK-47 Aquecimento de Aço, que se ela vier cheia de azul, pode valer milhares e milhares de reais. Então, vamos torcer. Pode vir a Descarga Elétrica também, que se vier uma Factor New StatTrek, já valeu o vídeo e muito mais. Por último, mas a mais importante, caixa de armas da Operação Brava. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, essa caixa custa mais de 100 reais. Olha aqui. 110 reais. Mano, com caixa eu gastei 500 reais. Só com caixa. Só pra comprar as caixas eu gastei 500 reais, mais as chaves. Façam os cálculos. 3, 2, 1. Se vier a Fire Serpent, mano... Fire Serpent, por favor! Só passa ela, pelo menos. Só passa. Deu ruim. Pra quem não sabe, é a Fire Serpent é essa daqui. Eu tenho uma. Ela é bem bonita. Tenho duas, na verdade. Eu tenho uma Minimal Air também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Ah! Tem sorteio do vídeo de hoje! AK-47, piloto nenhum. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag AK-47, ativa o sininho de notificações e bate um print com tudo isso e manda lá no meu Instagram, arroba canal do sal. Meus manos, eu vindo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!